Eu vou comer, eu vou comer, eu vou comer, muita fé, eu vou comer Tô com o sonho de comer todas as cachorras da favela Tô com o sonho de... É pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas É pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Praticante do amor Ela foge na onda, ou na onda, ela foge na onda Ou na onda, ela foge na onda, ou na onda, ela foge na onda, fumando maconha Vai te soltar, vai te soltar Vai te soltar, vai, vai, vai na piroca Vai te soltar, vai te soltar Solta o corpo, mulher Vai na piroca Vai te soltar, vai te soltar Vai, vai Eu vou comer, eu vou comer, eu vou comer, muita fé, eu vou comer Tô com o sonho de comer todas as cachorras da favela Tô com o sonho de... É pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Praticante do amor Ela foge na onda, ou na onda, ela foge na onda Ela foge na onda, ou na onda, ela foge na onda, fumando maconha Vai te soltar, vai te soltar Vai te soltar Vai, vai, vai na piroca Vai te soltar, vai te soltar Solta o corpo, mulher Vai na piroca Vai te soltar, vai te soltar Vai, vai Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado